E aí galera, Belusas, atores do ano de mais um vídeo, dessa vez aqui eu vou jogar aqui o Nightmare's Attack Vamos mostrar como é que passar, a gente vai ter que colocar mais atores que eu sou um leitor Cuidado dos freddles, o mouse, a luterna, cuidado da temperatura, o ruído, botar caixinha de mosca Vou usar esses powerups aqui, se for precaução E vamo lá Aqui vai uma dica, tu bota, quando tu for começar essa noite, bota o mouse em cima do left mais ou menos Em cima do olho daqui, aí você consegue achar o botãozinho ali da câmera 2 Que tu vai deixar a câmera 2 pro resto da noite Aqui, olha, e você bota mais ou menos nesse canto o mouse pra evitar a Nightmare on Pra fugir da Nightmare on Aqui, aqui eu usei powerup de freeze pra botar só 50 graus, aqui Aí eu podia economizar a energia aqui, por causa do power generator Mas se tu não tiver usando o freeze, aí tu só deixa o power generator ativado e espera chegar aos 10 segundos pra botar a caixinha de mosca Sempre quando chegar aos 10 segundos, bota a caixinha de mosca, por causa do left Aqui, você fecha aqui Fecha a ventilação ali, no centro Não precisa fechar a porta esquerda E tu vai reset a ventilação, fecha aí abaixo do monitor E bota a máscara E depois abrir a ventilação de novo Tomar cuidado da Nightmare on Ballon Boy também Se ele estiver de pé, use a lanterna nele Mas se ele estiver sentado, não use a lanterna nele Por favor, não use Aqui 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 ó, vocês veem aqui ó Aqui, mais ou menos assim Quando chegou aos 60 graus, aí bota a caixinha de mosca global Caso bater 80 graus Aí você bota o power generator ali ó Bota o power generator e o ventilador Não precisa se preocupar com barulho quando se vai esfriar a sala Só fica atento a temperatura Quando chegar aos 60 graus, você vai botar rapidamente Para a global music box Não precisa se preocupar com o rio Aqui ó Aqui ó, tá vendo esse bracinho aqui ó Vocês viram ali que tem um braço ali Esse braço te mata Tipo, mesmo se tu tá nesse cantinho aqui Se tu ir pra cima o suficiente Esse bracinho Por conta de ser colisão da Nightmarion E vai se matar Ok, vamos botar aqui a caixinha de mosca global Pode ser que a Scrap Baby nem apareça Porque eu fui tão rápido Porque pode ser tão rápido para botar a câmera 2 Aí quase nem vai aparecer Aí Aí Mas se ela Não se no caso ela aparecer Né Aí Aí você precisa Na verdade Na verdade você não precisa não fazer nada Se ela aparecer não faça nada Com ela Não Tem Tem Magulho para usar o choque nela Não use o choque nela Mas Caso tu Tu ver ela com a cabeça levantada Você precisa usar o choque nela Mas Caso ela tiver com a cabeça levantada E você levantamento Ou você leva a jump sketch Claro Se tu usar o choque quando ela tiver com a cabeça abaixada Não vai Não vai adiantar nada Só vai gastar energia Aí Quando você usar o choque nela Quando ela tá com a cabeça levantada Não 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 precisa mais se preocupar com ela É É E também Não precisa se preocupar né Porque a gente vai deixar o escritório frio Se você levantar o monitor E ouvir umas risadas É Deve ser Deve ser por causa do Nightmare Fredbear E do Nightmare Aí quando tu ouvir essas risadas Fecha rapidamente o monitor E Fecha a porta Esse Na verdade tu vai ver uns olhos Não vai ver uns olhos assim Nas portas Só os olhos vão estar visíveis Do Nightmare e Nightmare Fredbear Aí você fecha a porta Vou esperar chegar 80 graus aqui Aqui já chegou 5am Aqui Aqui Metcone ali Olha o coelhinho branco ali Do Fire Night World Eu Desse eu Vou mostrar né Nightmare Fredbear O Fire Nightmare Fredbear Mano eu gosto muito de Fire Nightmare Fredbear Muito bom Mano vai dizer que o jogo não é divertido velho Muito bom É E os Fredbear Se precisa Se precisa usar a lanterna nele Só que Usa no lado esquerdo Porque Pode ser que Eu não esteja sentado e Não sabe Nunca se sabe hein Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo do seu like Se inscreve Compartilha E ativa o sininho Para não perder as notificações do canal Então é isso Tchau